Essa voz ela quer te levar à morte, literalmente à morte, essa voz ela quer matar, roubar, e o quê? E destruir, começando por você. Você tem ouvido a franga? Vai perguntar, você tem ouvido a franga? Pergunta para quem está do outro lado, você tem ouvido a franga? Vocês vão entender, e vão entender a seriedade também que é isso, tá? Eu chamo de franga a voz interna, todos nós temos vozes internas, quem é que ouve uma voz interna? Quem tem ouvido um diálogo interno? Levanta a mão. Vamos lá, quem levanta a mão, tem que ser verdade, quem tem uma voz interna, ouve um diálogo interno, faz assim para mim ver. Ok, basicamente todos nós ouvimos, e quando não ouve, é assustador. Tá? Então, vamos falar dessa voz, e vamos entender essa voz. É, a gente poderia dizer que inclusive é aquela voz que, a coba, a voz da serpente que Eva ouviu no paraíso, pode ser uma dessas vozes. Então vamos lá, existem vozes, ok? Existem diálogos internas, em todos nós, e essas vozes podem ser boas ou más. Fala para mim, boa ou má? O que é que é uma voz boa? Que te diz coisas boas, que te fazem progredir. O que é que é uma voz má? Fala para mim. Que te diz coisas ruins, e te faz regredir. Então, nós temos essas três vozes, eu quero ir para a primeira voz com você, e você vai ver a importância, leva a sério. Então, essa voz boa, nós chamamos voz da consciência. É uma voz boa, ela traz percepção lusa dos fatos, ela é equilibrada. Ei, não vai por ali, diminui a velocidade do carro. Ei, não se relaciona com esse tipo de pessoa. Faz isso, acorda cedo. Essa voz te empodera, está certo? Essa voz é uma voz cordata, sábia, ponderada, que gera possibilidades, te fornece boas escolhas. Fala, eu quero essa voz. Essa é a voz que nós precisamos. Uma voz que te faça agir com sabedoria, com discernimento. Uma voz que te faça agir na direção certa. Uma voz que te proteja de decisões erradas. Ok? Sim ou não? Agora, tem uma segunda voz. A segunda voz é a voz negativa. É a voz das emoções e forças negativas internas. Essa voz é pessimista. Essa voz é negativa, ansiosa, estressante, desacreditadora. Essa voz te diz que você não é capaz. Essa voz te acusa. Essa voz diz que você não é bom o suficiente. Essa voz diz que você não vai dar conta. Essa voz diz que não vai dar certo. Que os outros podem, que você não pode. Essa voz, ela parece situações de desconforto, de estresse maior. Mas ainda é uma voz que você ainda consegue conviver com ela. Quem é que tem ouvido essa voz? Levanta a mão, sinceramente. Voz que te põe medo sobre teus filhos. Será que teus filhos estão guardados? Será que estão protegidos? Será que está te traindo? Não, ela está te traindo. Ela está te traindo, cara, agora. Liga para ela, liga, liga. Não vou ligar, não vou, liga. E liga, e não dá, esse cacete. Porra, está me traindo mesmo. Está me traindo. Merda. E a voz diz os detalhes. Essa voz te acusa. Diz que você não é bom o suficiente. Diz que você não dá conta. Quem é machucado por essa voz constantemente? Levanta a mão. Faz assim. Agora tem a terceira voz, é a pior de todas as vozes. É a voz espiritual destrutiva. Ela tem acesso às pessoas pelo seu orgulho e pela sua mágoa. Essa voz, ela entra em pessoas orgulhosas, em pessoas magoadas. Pessoas que não perdoaram a si ou aos outros. Querem que repita isso? Essa voz, tem acesso a pessoas que carregam rancor dentro de si. E pessoas orgulhosas, prepotentes, autossuficientes. Pessoas que não reconhecem o próximo. Pessoas egoístas. E essa voz, tem acesso ao espiritual. Paulo, como é que é essa voz? Ela é compulsiva, destruidora. Ela é isoladora, ela é vingativa. Ela acusa-se, acusa os outros com fúria. Ela te faz ter ódio das pessoas. Você tem que odiar. E ela vê uma fúria de dentro, um descontrole de dentro. E ela quer confusão. E ela fica falando. Ah vai, briga. Não aceita. Olha o que ele disse. Olha o que ela fez. Se vinga. Trai também. Trai. Tem que trair. Na mesma moeda. Trai. Trai. Não aceita. Ou então, se mata. Se vitimiza. Se mata. Se vitimiza. Se mata. Se vitimiza. Vai. Vai. E ela não para. E ela não para. E você já não quer mais ouvir. Ela continua. Ela continua. E você quer tampar. E ela vem de dentro. Você não consegue se poupar dela. E ela continua. Quem já ouviu essa voz? Levanta a mão. Sinceramente. E essa voz. No último estágio. Dela. E essa voz. No último estágio dela. Essa voz. Ela quer te levar. A morte. Literalmente. A morte. Essa voz. Ela quer matar. Roubar. E o que? E destruir. Começando. Por você. E essa voz. Ela vai dizer assim. Se mata. Se mata. Porque tua vida não tem jeito. Ninguém te ama. Se mata. Não vai dar certo. Não deu certo uma. Não deu certo duas. Nem vai dar certo a terceira. Nem a quarta vez. Se mata. Ei. Não adianta você estar fazendo. Você vai perder tudo que você fez aqui. Você vai perder ali na frente. Se mata. Se mata. Se mata. Desiste. Ele não te ama. Ela não te ama. E essa voz vai te convencer. Você se isolar. E ela vai dizer. Se vinga. Se vinga. Se afasta. Se afasta. Você está amando demais. Você está dando demais para as pessoas. Está sendo bom demais. E ninguém está nem aí para você. Se afasta. E ela vai primeiro. Ela te isola. E depois ela te consome. E depois ela te mata. E o pior. Você acha que essa voz. Vem de você mesmo. E a credibilidade. Daí você achar que é você que está falando com você. Quem está entendendo isso, gente? Dá um grito quem está entendendo isso. Fala eu. E aí? Como é que eu faço? E essas vozes são oriundas. De uma estrutura emocional. De uma estrutura emocional. E sabe como é que essa voz acaba? Ela faz assim. Tua vida não tem jeito. Não é? E aí você diz o quê? É. Ninguém te ama. Não é? É. Você não consegue, não é? É. Nada vai durar. É? É. E ela te faz concordar com ela. E ela diz. Então se mata. Hã? Se mata. E ela vai dizer. Que você tem que se matar. E depois que ela te convence. Ela vai dizer como você tem que se matar. E ela vai te dar os detalhes. E ela vai te fazer. Escrever a carta. Ditar a carta. De despedida. E tudo isso é o quê, gente? A voz. Que nós chamamos de franga. E essa voz. A oriência dela é completamente o quê? Fala pra mim. Emocional. Quem já ouviu essa voz? Convidando você. A fazer uma besteira dessa. Quem já ouviu essa voz? Levanta a mão sinceramente, vai. Eu já ouvi essa voz. Tá na hora de a gente dizer o quê pra ela? Chega! Não chega cognitivo, mas não chega emocional. Fica em pé um instante, vai. Olha pra mim. A primeira coisa que eu quero dizer é. Essa voz não é sua. Ela tá em você. Mas ela não é sua. Nem veio de você. Tá claro isso? Ela tá dentro. Mas ela não é você. Nem veio de você. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é. Ela quer dialogar com você. Não dê conversa a essa voz. Não converse com ela. Quer ver? Você não é bom o suficiente. Sorrir. Você não é capaz. Sorrir. Ninguém te ama. O que ela quer. Você não é capaz. Sou sim. Não é. Vou te provar que não é. Ela quer o diálogo. Não dê guarida a essa voz. Não dê espaço pra essa voz. Primeiro entenda. Ela não é de você. Nem veio de você. Dois. Não dialogue com ela. Porque ela é cognitiva. Racional. E no campo racional. Ela vai sempre vencer de você. Ou quase sempre. E terceiro. Você não souber o que fazer. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Coloca um sorriso no rosto. Isso já é suficiente. Pra ela não conseguir encostar. Na tua mente. Só isso. Só isso. Já é suficiente. Pra ela não conseguir aonde? Porque se você baixar a cabeça. E fechar o semblante. Ela chega e se apodera da tua mente. Quem está entendendo isso? É bobo né? Mas é verdade. Neurologicamente é assim que acontece.